fala galera do youtube hoje vou contar a minha história como social mídia sim vou contar como é que eu vim parar aqui como é que eu sou dona de agência como é que eu já treinei mais de 1500 pessoas para se tornarem social mídia e produzir conteúdo para as redes sociais de forma profissional e de forma estratégica muitos de vocês podem não saber mas eu sou dentista sim fiz odontologia depois eu cansei na verdade eu cansei não eu achei que não tinha nada a ver comigo cadendo consultório mexendo em boca e aí eu fui trabalhar no comércio de varejo que eu conheci o meu excelentíssimo marido ele tinha lojas herdei essas lojas porque ele foi trabalhar um negócio da família dele e me endividei muito tendo lojas e aí um belo dia quando estava muito endividada e fui buscando uma solução para aquelas lojas eis que eu tive brilhante ideia vou montar um e-commerce para desovar esse estoque gigantesco a brilhante ideia de jerico né e aí fui estudar marketing digital para descobrir como fazer um e comércio nessa época eu estava fazendo um mba em marketing aí eu conheci um professor meu que disse olha a profissão do futuro é social media gente social mídia o que que é isso só é o cara que trabalha em rede social rede social o que que é isso rede social é twitter tu tento e eu falei pra ele não tem facebook eu falei pra ele não gente será 2009 2008 que o facebook passou a ter sua versão em português pois bem eu saí daquela reunião me sentindo uma patoca né uma idiota e aí eu fui pra internet entender o que era a profissão de social mídia e entender o que era essa tal de rede social porque até então a única coisa que eu tinha no orkut sim era na época o orkut estava decaindo mas as pessoas mais antiguinhas as pessoas que não eram adolescente ainda tinham é orkut instagram nem se falava ainda né instagram surgiu bem depois naquele momento investiguei e encontrei muitos artigos sobre a profissão de social media e sobre marketing de conteúdo estudei 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 a noite inteira estudei o outro dia acordei disse vou dar cabo dessas lojas porque eu vou ser social mídia sim a gente uma pessoa que já saiu do donto depois montou lojas e se endividou e depois disse que a trabalhar no facebook aí sim a família achou que endoidou de vez mesmo o pessoal achando que eu tava doida eu persegui a minha idéia e aqui estou primeiro tive que fazer um processo pra conseguir vender algumas lojas e conseguir sair da sociedade de outras lá sim porque eu estava metida com shopping center então calculem o tamanho da desilusão da pessoa naquele momento eu estava realmente plena e decidida então eu fui organizando as coisas e fui estudando fui estudando material era só inglês em português nem se falava em marketing de conteúdo e foi então que eu comecei a trabalhar para uma agência de marketing digital e peguei um cliente para não a gente não é de marketing digital mentira era uma agência de publicidade que estava tentando implantar o serviço de gerenciamento de facebook naquela época e aí eu comecei a produzir esses os conteúdos e aí comecei do que eu estava estudando sobre marketing de conteúdo comecei a ajudar algumas empresas comecei a entender um pouquinho de anúncio arranjei uma empresa sim uma empresa cliente do meu pai para investir mil reais por mês no facebook em anúncios para que eu pudesse aprender porque naquele tempo facebook dava um consultor gratuito para quem tivesse mil reais para investir me agarrei nesses mil reais e fiz de graça para essa empresa e comecei a entender um pouquinho de anúncio devagarinho eu já estava que eu sou uma boa vendedora eu gosto de vender eu já estava levando os meus próprios clientes para a agência de marketing agência de publicidade que eu trabalhava atender e devagarinho já estava trabalhando em outra agência e outra agência então eu já tinha vários clientes e eu já tinha uma auxiliar que fazia parte de design para mim mas eu sempre entendi que o mais importante na abordagem das redes sociais e a estratégia escoclaro desde o primeiro conteúdo que eu li da gringa primeiro conteúdo que eu li inglês marketing de conteúdo tem que ter estratégia não é simplesmente fazer post não é dica de instagram não é como é que eu faço para ter engajamento a estratégia de conteúdo que é o que vai levar a pessoa que começa a seguir você tem que fazer a pessoa seguir você tem que fazer a pessoa gostar do conteúdo da empresa você tem que fazer a pessoa ter simpatia e você tem que conduzi lá até o momento de compra para isso que serve o funil de conteúdo então essa minha história tá a mas quanto é que eu ganhei como social media tal e tal e tal sim social media pode ganhar muito facilmente cinco mil reais por mês é uma barbada é só saber fazer estratégia e é só saber se vender e isso mamãe re ensina pra vocês valeu então assim sou uma dentista que fui estudar marketing para resolver um problema do meu comércio que estava endividado passei por muitas atividades na vida também teve a parte de instrutora de yoga que eu nem contei mas é no meio é no meio das duas coisas quando eu estava sendo dentista eu é comecei a estudar yoga comecei a praticar e virei instrutora mas aí em seguida já montei as lojas foi tudo meio junto pensa no seguinte eu posso ter uma profissão nova eu entendo muito de algum assunto talvez a profissão de social media seja para você mas só uma coisa você tem que ser estratégico a estratégia dentro de uma ação que envolva redes sociais é fundamental na verdade todo digital né digital precisa de estratégia então a gente tem que agir com inteligência não é tipo assim trabalha com a mão é trabalha com a cabeça mesmo então nos cursos criador de conteúdo e profissão social media justamente que eu ensino você tem uma mente estratégica pra produzir conteúdo estratégico para suas redes sociais e para as redes sociais dos seus clientes ok então pra conhecer o curso é só clicar até aqui embaixo se caiu nesse canal de paraquedas já te escreve porque toda terça e toda quinta falamos aqui sobre marketing de conteúdo marketing digital e neuro marketing valeu bem e aí e aí e aí e aí e aí